Olá, meus corajosos amantes das cordas! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Gabriel Gadelli e no vídeo de hoje vou apresentar o review do meu violão Rosini RX 340. Antes de começar e de falar sobre esse violão, continuo afirmando que eu acho o review uma coisa meio inútil por alguns motivos. Primeiro, porque muitas pessoas fazem review pago, então já deixo claro que eu não estou ganhando nada. Apesar de não estar ganhando nada, eu vou falar do violão de acordo com as minhas impressões. Se são minhas, claro que são extremamente pessoais. O que eu sinto em relação ao violão não necessariamente vai ser o que você sente em relação ao mesmo violão. Portanto, eu espero que esse review sirva para despertar a sua curiosidade e de repente você vai até uma loja e experimenta o violão e ver se cabe mais ou menos no que você espera dele. Para começar, eu queria lembrar do grande Bruno que comentou o vídeo do unboxing desse violão. Ele comentou que tem um também, igualzinho, e achou que o case é muito grande. Então eu vou começar mostrando para vocês os detalhes do case e como é que o violão fica dentro do case. O case é um material que é um tecido. A parte lateral onde você pega um pegador assim confortável, bacana. Vou mostrar a lateral. O fundo do case. Vejam que tem esse material de metal para apoiá-lo. Vou abrir para mostrar para vocês. As travas aqui na lateral. Vejam aqui a coloração. A gente não pode escolher, eu acho que é padrão essa cor. Imagino que todos vêm dessa cor. Porque eu cheguei a ver outros no site da Rosine, algumas propagandas no Mercado Livre. Então eu imagino que todos vêm com essa coloração. Tanto no exterior, quanto dentro do case. Ele tem também um compartimento. Eu gosto de colocar afinador. Uma toalhinha para manter o violão sempre limpo. Sete de corda substituto. A bateria, que esse meu violão é elétrico. Capotraste. Suporte para ajudar a colocar a correia. Ferramentas para auxiliar a troca de corda. Então vejam que o compartimento é bem generoso. Vou tentar mostrar para vocês como é que o violão fica acomodado no case. O grande Bruno comentou o vídeo do unboxing. Ele disse que tem um violão igual e ele achou o case dele muito grande. Achou que ficou frouxo. Então eu vou deixar o violão o mais encostado possível lá na ponta. Sobraram aproximadamente dois dedos aqui. O lateral também tem um bom espaço. Aqui são três dedos. Se deixar o violão no meio, acho que vão ficar... É deixando o violão no meio, fica aproximadamente dois dedos. Aqui eu achei que ele ficou bem acomodado. O violão está no máximo até a ponta. Não passa nenhum dedo aqui. Eu acredito que o Bruno deve ter achado largo. Se eu afastar o violão aqui para o lado, deixar bem do lado, ali sobra quase dois dedos. Mas assim, eu confesso para vocês que não me incomoda. Mas vejam aqui como o violão mexe um pouquinho. Eu tenho outro violão que eu comprei o case separado. E o case é bem grande. Então talvez o meu comparativo seja meio desproporcional. Então para mim eu achei que ficou adequado o case. Mas depois vocês comentam aí se vocês têm o igual. Se o case de vocês é um pouco maior. Talvez a Rosine possa ter mudado. Antigamente, por exemplo, a roseta desse violão era clara. Esse eu comprei no ano passado. Tem um pouquinho mais de um ano. Talvez um ano e um mês. E já veio com a roseta nova também. Teve uma época que ele vinha aqui com um cavalete diferente. Que você passava as cordas aqui. Esse daqui é com pino. Galera, antes de passar para vocês as medidas oficiais. Eu vou tirar as medidas aqui para vocês. Utilizando uma trena importada. Provavelmente da China. Já ouvi falar que existe inclusive diferença de medida entre trenas. Vou falar para vocês as medidas que eu coleto com essa trena. Depois vou falar as medidas do site. Então vamos lá. Comprimento do violão. Deu uma pequena dobradinha ali. Então a gente pode descontar alguns milímetros. Mas aqui eu encontrei 103,5 cm. Então provavelmente deve ser algo em torno de 103,4 cm, 0,3 cm, talvez. Aqui na pestana agora. 44,5 mm. Um pouquinho acima de 44, mas também abaixo de 45 mm. Vou tirar a medida aqui no tampo na parte mais fina. 29,5 cm. Aqui na parte mais larga do violão. Aproximadamente 40 cm. Largura da caixa. Na parte mais larga. Aproximadamente 15 cm. Um pouquinho menos. 10,5 cm. Depois de apresentar o case. As medidas extra oficiais. Tiradas com minha trena extremamente confiável. Made in China. Já falei que as trenas são variáveis. Portanto agora eu vou falar um pouco mais da composição do violão. Das madeiras. Dos detalhes. E das medidas oficiais retiradas do site da Rosine. Primeiro eu queria que vocês observassem um detalhe muito legal desse violão. Olha esse canto aqui. Isso aqui foi feito para que fique mais confortável. É quase como se fosse um armrest. Na hora que você segura o violão. Que pega aqui. Onde encosta o braço. Então para você não sentir. Porque é um violão bem largo. Como vocês puderam observar nas medidas. Mas tem esse espaço aqui. Esse canto arredondado. Que traz um certo conforto. Além disso. No meu violão. Eu adicionei esse escudo. Comprei esse escudo pela internet. Eu mesmo coloquei. Porque violão de aço. A gente toca muito com palheta. E as palhetadas escapam. Eu que já não sou um cara nem um pouquinho habilidoso. Então com peninha do meu violão. Coloquei esse escudo aqui. Achei que ficou legal. Achei que ficou bem bonito. Valeu a pena. O meu violão. Ele é eletroacústico. Ele veio com a captação. Fishman Inc. Vejam que aqui tem os elementos. Que você pode equalizar a captação. E aqui embaixo. É onde você coloca a bateria. E tem também o jack. Além disso. Ele vem com afinador. Eu posso clicar aqui no botão da direita. Vejam que eu posso começar. A afinar meu violão. Também. Por aqui. Opcionalmente. Esse violão pode vir sem a captação. A captação. Obviamente ela acrescenta um certo valor. Principalmente nos últimos tempos. Que a inflação. Ela veio forte. O dólar também subiu bastante. Como esses componentes são importados. Então encarece bastante o seu violão. Confesso para vocês. Que nem tinha necessidade. Mas. Na época. Eu comprei. Tem um ano e um mês. Mais ou menos. O preço estava bem melhor. E eu também queria experimentar um violão. Que tivesse uma captação. Que eu pudesse plugar. Porque eu não sei ainda. Que tipo de som eu gosto. Então eu estou tentando experimentar os violões. Com captação. Sem captação. Com corda de aço. Com corda de nylon. Com tampo de uma madeira. Com tampo de outra madeira. Para que um dia. Se eu estiver tocando. Pelo menos razoavelmente. Eu saiba o que é que eu gosto mais. E procure buscar. Os violões que vão me agradar. A contento. E como eu estou nessa busca. Eu vou falar primeiro para vocês. Por que que eu cheguei nesse violão. Eu sempre achei que o violão que eu gosto. Assim o meu favorito é violão de corda de aço. Desde quando eu não sabia nem tocar. Não que eu saiba hoje em dia. Mas enfim. Faz muito tempo que eu acho que para mim o violão é de corda de aço. Eu sempre gostei do estilo folk. Porque eu gosto muito de pop rock. Também gosto de um sertanejo universitário. Sou um cara bem eclético. E a maioria da galera usa esse estilo de violão. Que é o estilo dreadnought. Que nós chamamos aqui no Brasil popularmente de folk. É esse tipo de violão. Com esse corpo que tem uma cintura menor. Um violão maior. Mais largo. Então eu sempre achei que o violão para mim era esse. Mas eu também achava que era a corda de aço. E aí eu tive um outro violão. Era um Tajima. Chamado Tajima Ventura. Ele é assim mais fininho. Ele tem o cutway. E era um violão que eu sempre achei muito bonito. Comprei. Ele se encaixava perfeitamente com o meu corpo. Eu toco quase nada. Mas eu pegava assim o violão. O encaixe era bom. Sabe? Super confortável. Agora o som me incomodava. O som me incomodava muito. Em algum dos vídeos eu falei que eu ainda não sei que tipo de som eu gosto. Mas eu sei qual é o som que eu não gosto. Violão com corda de aço. Aquele Tajima era semi-flat. Então ele era mais fino. O que puxava muito para o agudo. E o som muito agudo da corda de aço realmente me incomoda. Então infelizmente o violão encaixava muito bem comigo. Mas o som era extremamente agudo. E aí eu fui pesquisar. De repente quais eram as madeiras. Os estilos de violão. Que conseguiam tirar um som um pouco mais grave. Um pouco mais robusto do violão. Foi aí que eu cheguei nesse violão. Assisti alguns reviews. Escutei o som dele. E achei bacana porque ele é todo em mogno maciço. Ele segue o modelo de um dos violões da Martin. A Martin para quem não sabe. É uma das maiores fabricantes de violões. Desde 1900 e Lavaibolinha. Talvez 1800. Nem procurei a história para saber. Mas é antiga e fabrica bons violões. E eles tem um modelo assim. Todo em mogno. Que é bem bacana. E que eu já meio que sonhava com esse violão. Aí eu encontrei esse da Rosini. Muito mais em conta. Como eu já falei. Ele é todo em madeira maciça. Já vou adiantando aqui. Ele tem tampo de mogno maciço. Lateral de mogno maciço. Fundo de mogno maciço. O braço não é mogno. O braço é em cedro rosa. O nosso cedro brasileiro. O que é uma boa madeira para o braço também. Seria melhor ainda se o braço também fosse de mogno. Dizem que o mogno é um pouco mais resistente. Não sei. Mas enfim. Me atende muito bem esse daqui. A escala dele é em ébano. Que é uma madeira excelente para escala de violão. Ele vem com cordas da Deadario EJ16. Como vocês perceberam. O violão tem acabamento fosco. Ele não tem os frisos laterais. É direto aqui. Então você tem que ter muito cuidado. O friso serve como uma forma de proteção. Então aqui a gente tem que ter extra cuidado com esse violão. Porque de repente você vai bater em algum lugar. Pelo amor de Deus. Vai fazer uma marca aí que não é desejável no nosso violão. Temos que ter cuidado redobrado. Os trastes deles são em cromo níquel. E as medidas oficiais tiradas do site da Rosine são comprimento de 104 centímetros. Largura da pestana de 44 milímetros. Ou 4,4 centímetros. Largura da caixa 120 milímetros. Ou 12 centímetros. As tarraxas elas são tarraxas individuais. Pretas, blindadas. Acredito que a precisão dessas tarraxas é 18 para 1. Não especifica aqui no site da Rosine. Mas eu creio que são. São tarraxas bem legais. Precisas. Vale comentar que pestana e rastilho são em osso. Como eu tinha conforto no meu violão Tajima. Mas não tinha o som que eu desejava. Eu encontrei esse violão. E pesquisei sobre violão folk. Eu tenho um amigo que toca. E também já teve um violão folk. Ele disse que não gostou. Porque achou muito desconfortável. Ele toca na postura popular. Que é segurando o violão assim. Então ele achou que a mão ficava muito alta. O braço não ficava confortável. Portanto ainda passei um tempo até ter coragem de comprar um violão folk. Porque eu acho que o conforto é uma coisa que conta muito. Inclusive eu posso falar para vocês. Se eu fosse tocar aqui. O braço ele fica assim um pouquinho mais alto. Mas por conta deste detalhe aqui na lateral. Não incomoda. Talvez você se incomode com o braço um pouco alto. Já no meu caso. Eu comecei a estudar violão clássico. E eu me acostumei. E acho bem melhor hoje em dia. Tocar na postura clássica. Que aí eu já não tenho incômodo do braço levantado. Meu braço aqui fica na posição que eu toco meu violão clássico. O que me traz um conforto bom. Não posso dizer de maneira nenhuma. Que esse violão é desconfortável. Apesar da caixa ser larga. Esse detalhe aqui me ajuda um pouco. Seria ainda melhor se o detalhe fosse um pouco mais para cá. Eu pego só a pontinha desse detalhe aqui. No momento que eu encosto o meu braço. Mas faz uma diferença muito positiva para o conforto. Então talvez se você vai tocar na postura popular. Pode ser que você se incomode com a altura do braço. Por isso que é importantíssimo experimentar. Vai na loja de música e tenta tocar o violão. Além desses detalhes de madeira. Acabamento. Pestana. Cordas. É importantíssimo que você escute o som. Infelizmente. O som que eu vou projetar aqui para vocês. É diferente de um som que você vai lá e vai escutar acústico. Não estou usando tratamento nenhum. Mas tem um microfone que não é da melhor qualidade possível. E muito provavelmente pode causar algum efeito no som. Que vai deixá-lo não tão próximo quanto o som real. E também não tem uma técnica para extrair muito o som do violão. Mas eu vou tentar tocar algumas coisas aqui. Para que vocês possam tentar colocar o fone de ouvido. E tentar ver se acham interessante ou não o som do violão. Vou tentar tocar algumas coisas com as unhas. E vou tentar tocar também um pouco com palheta. E vou tentar tocar também um pouco com palheta. E vou tentar tocar também um pouco com palheta. Música 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 É isso galera, espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas que tenham a respeito deste violão. Para finalizar, vou falar minhas impressões. Quando eu comprei este violão exatamente um ano e um mês atrás, talvez um pouco mais ou um pouco menos, o custo-benefício dele era excelente. Continua um custo-benefício bom. Mas por conta da inflação, principalmente dos componentes de captação, ele está um pouquinho mais caro hoje, certo? Então tem que ver se cabe no seu bolso. Mas eu posso dizer para vocês que ele me satisfaz. De novo, eu sou um amadosão do ouvido ruim, toco mal. Meu primeiro violão maciço foi esse daqui e eu estou muito satisfeito com ele. Amadosão. Não sei você que é profissional, você que toca com banda, que vai fazer apresentações, não faço ideia de como é que é seu ouvido. Você precisa ir lá experimentar. Para você que é amadosão e que é um violão bom, ele tem muito som, tem sustento, ele projeta muito bem o som. E claro, tem que agradar os seus ouvidos e precisa ser confortável para você. Para a minha estatura, meu peso, tamanho do meu braço, tamanho dos meus dedos. Apesar dele ter uma pestana pequena, eu acho ele bem confortável. O braço dele é um braço fino, bem confortável. Então eu gosto muito desse violão. Mas de novo, é uma coisa bem pessoal. Eu gosto de ficar enfatizando isso para depois vocês não falarem. Ah, comprei o violão porque você falou e eu achei que não é legal. Mas é pessoal, gente. Para mim ele é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like, compartilha. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. No próximo vídeo eu vou trazer uma comparação entre violões com corda de aço e violões com corda de nylon. Espero que vocês gostem. Fiquem bem, com saúde. Grande abraço e até o próximo vídeo.